Fala pessoal, tudo bem? Na aula de Geografia de hoje vamos estudar os meios de transportes de uma maneira bem diferente, dinâmica e participativa. Você já ouviu falar num jogo chamado Super Trunfo? Por acaso você tem um jogo desse na sua casa? Se você tiver, deixe nos comentários falando o que você tem e qual é o jogo que você tem do Super Trunfo. Eu tinha um de moto, vou explicar mais ou menos pra você que não sabe do que eu tô falando, como que funcionava. Era um jogo de cartas, cada uma das cartas tinha uma foto de uma moto e ali tinha características daquela moto, como velocidade máxima, potência, cilindradas, consumo de combustível. E o jogo consistia em várias pessoas, quatro, cinco pessoas, apresentarem a sua carta e falar um atributo que tinha aquela moto. Por exemplo, antes de mostrar a carta, eu escolho velocidade máxima e eu sabia que aquela moto era a moto mais veloz do jogo. Aí eu acabava ganhando as cartas dos meus colegas. E o mesmo acontecia quando alguém tinha uma moto, por exemplo, que tinha um consumo de combustível menor ou um peso maior. Lembro que tinha uma Harley Davidson lá, que ela era bem pesada. Inclusive ela era o Super Trunfo, que é a carta principal do jogo. Nós faremos uma espécie de Super Trunfo dos transportes. Eu separei para vocês um documento que tem as características de todos os meios de transporte ou da maioria deles, que é o transporte rodoviário, transporte aéreo, transporte ferroviário, hidroviário e o dutoviário. Se você não sabe, é o transporte que é feito por tubulações, oleodutos e gasodutos e até minerodutos. Cada transporte tem um atributo positivo e um atributo negativo. Então a partir de um trabalho de pesquisa, que está neste link que eu vou deixar para vocês neste relatório, vocês devem pesquisar e atribuir uma nota de 1 a 5 para cada meio de transporte. Então, por exemplo, se o critério for velocidade média de transporte, o transporte aéreo merece 5 estrelas, pois ele é o transporte mais veloz de todos. Aí basta você descobrir quais que vão merecer 4 estrelas, 3, 2 e 1 estrela. Não pode repetir. Então se você deu 2 estrelas para um transporte, você não pode dar 2 estrelas para outro transporte naquele mesmo atributo. Por exemplo, capacidade de carga. Você fica em dúvida entre dois. Ah, será que é o ferroviário ou o hidroviário? Um tem que ser 4 estrelas, o outro tem que ser 5 estrelas. Então não pode repetir o número de estrelas para cada um. Outra coisa legal é que assim que você terminar de preencher este relatório, este formulário, a partir da sua pesquisa, então não é uma coisa para chutar ou fazer na brincadeira. Você deve fazer a pesquisa e pensar bem ao escolher cada um dos atributos. Você vai ter um acesso à resposta de todo mundo que já preencheu este formulário antes de você. E assim você vai ter uma noção do que as pessoas colocaram nas respostas delas. Vai ser uma atividade muito bacana e um fechamento incrível para essa aula sobre meios de transporte que está relacionada à aula de globalização também. Preparados? Então eu vou mostrar para vocês agora na tela do formulário como que funciona e explicar alguns detalhes que eventualmente eu não falei aqui no vídeo de introdução. Até já! Bom, muito bem, moçada. Este aqui é um super trunfo, caso você não conheça ou não tenha um aí na sua casa. Este super trunfo é um super trunfo de carros, como vocês estão vendo, e os atributos são velocidade, cilindradas, o tempo que o carro leva para fazer de 0 a 100 km por hora, entre outros. O super trunfo que vocês vão produzir e comparar com os dos colegas, ele é um super trunfo dos modais de transporte. Então, ao clicar no link que está na descrição do vídeo, vocês vão ter acesso a este relatório do jeitinho que está aqui. Eu vou ler com vocês e fazer algumas explicações. Primeira coisa, você deve abrir este link e conhecer mais, a partir de uma fonte confiável, as características dos meios de transporte. Inclusive, eu já deixei ele grifado para vocês. Tudo bem? Então, vamos lá. Este é o feito pelo IPEA, que é o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. E ele é um relatório que vai de 2013 a 2017, porém, isto aqui é sempre atual. As mudanças são pouco significativas, principalmente na parte mais conceitual, a parte de explicação. A parte mais importante, se você tem preguiça de ler tudo ou está muito atarefado, é esta que começa a falar sobre cada modal de transporte. Então, tem várias características aqui do transporte rodoviário, depois do ferroviário, do aéreo, do dutoviário e do hidroviário. Aqui está o resumo e tem muitos exemplos também, dados, sobre esses transportes no Brasil. Lê o relatório, você já está praticamente pronto para começar a responder as perguntas que surgirão aqui. Não pode repetir as notas, eu já falei isso no vídeo de introdução. É obrigatório que você coloque seu e-mail e seu nome completo. E aí sim vai começar. Transporte rodoviário. Velocidade, ou seja, o tempo que leva para levar uma carga da origem até o destino final. Então, tem aqui um caminhãozão. Não seja influenciado por este caminhão da imagem, pense que, quando fala em transporte rodoviário, é um transporte de cargas fazendo uma média de todos os tipos de caminhões que existem para transportar cargas. Desde aqueles caminhões mais rápidos e menores até aqueles caminhões mais lentos, tremões que transportam cana, caminhão de minério ou caminhão também que transporta combustível. É uma média de todos os caminhões. Você acha que ele merece a nota 1 se ele for o mais lento dos 5 e 5 se ele for o mais veloz dos 5 modais de transporte. Lembrando que tem o aéreo, o hidroviário, que são os navios, o ferroviário, os trens, o dutoviário, que são as tubulações. Então, você provavelmente não tem essa resposta de pronto. Você tem que fazer uma pesquisa sobre isso. Qual é a velocidade média dos caminhões? Qual é a velocidade média dos aviões? Está fácil, o avião é mais fácil de todos. É o mais veloz. Qual é a velocidade média dos navios? Será que é o que você está pensando? Será que comparado ao caminhão ou ao trem, o navio é mais rápido ou mais lento? E a velocidade do duto? Quanto que ele tem de velocidade em quilômetros por hora na carga sendo transportada ali dentro? Então, vamos supor que você pense aqui que o avião, que é o mais fácil. Olha que bonito, que legal as imagens que foram selecionadas. O avião merece 5 estrelas. Aí você vê, por exemplo, no navio, ah, 2 estrelas. Você pode mudar a sua resposta antes de enviar o relatório final. Depois que fizer a velocidade, vai ter outra coisa. Transporte rodoviário. Flexibilidade para levar diferentes tipos de cargas e para chegar em qualquer tipo de lugar. Isso é a flexibilidade. Então, se o caminhão consegue levar a carga para qualquer lugar, não precisa nem ter uma rodovia de asfalto. Ele consegue levar na porta dos estabelecimentos. Ele pode transportar cargas como minério, cargas vivas. Ele pode transportar cargas frágeis, cargas perecíveis, desculpa. O caminhão, ele pode ser o que tem maior flexibilidade. Entendeu, pessoal? E você vai continuar respondendo um por um. Olha que bacana. Quantos transportes que tem. E os atributos que você vai classificar em cada um deles. Relação, capacidade de carga, consumo de combustível. O quanto de carga que ele consegue transportar consumindo o menos combustível possível. Então, pense que o caminhão, ele transporta pouca carga. E, além de tudo, ele consome bastante combustível em relação à carga que ele transporta. Surgirão dúvidas. Não existe uma resposta pronta. Nem eu posso dar um gabarito dessa atividade para você. O legal é ver a resposta de todo mundo e achar uma média. E você comparar a sua resposta com a resposta da galera que está respondendo aí o relatório. Olha que legal esse avião. Não pense que o avião transporta pouca carga. Ele transporta muito. Mas e a quantidade de combustível que ele utiliza para transportar esta quantidade de carga? Trabalho de pesquisa, hein, pessoal? Custo de construção das rodovias mais custo de aquisição dos caminhões. Seria agora falar do transporte, do preço que é gasto para poder colocar o transporte em funcionamento. Não tem nada. Então, você quer começar a transportar cargas dentro de um país. Então, você tem que construir rodovias e tem que comprar caminhões. Esse é o custo do transporte. Coloquei para cada um a explicação. Por exemplo, ferroviário. Custo de construção das ferrovias mais custo de aquisição de trens e vagões. É claro que ele é mais caro do que o rodoviário. Então, você vai fazendo sua pesquisa e vai preenchendo. Vamos ver o que mais que tem aqui. Ah, o custo de manutenção. Então, tem o custo de manutenção mais elevado, menos estrelas. Custo de manutenção mais baixo, mais estrelas. Afinal de contas, a gente está tentando achar o melhor transporte. Ou pelo menos, os melhores transportes em diferentes atributos. No caso, o custo de manutenção deve ser levado em conta. A manutenção das rodovias, tampar buraco, dos caminhões, trocar pneu, trocar óleo, consertar quando ele quebra. O custo médio do salário de todo mundo envolvido. No caminhão, por exemplo, é o motorista que está envolvido ali no transporte. Talvez os operadores de pedágio, não sei. Agora, imagina num avião. Não é só o piloto e o copiloto. Tem toda uma equipe por trás para colocar o avião em voo. O aeroporto, os operadores de tráfego aéreo, as pessoas envolvidas na logística de transporte dentro dos aeroportos. Imagina só o custo de manutenção do transporte aéreo. E os outros? O duto viário, que não precisa de ninguém pilotando nada. A carga vai sozinha pelo cano. E quando esse cano dá defeito? Será que é barato? Será que é caro? E quanto de defeito que dá esse cano? Será que ele desgasta muito, igual o pneu de um caminhão? Tem as ferrovias, os portos. Esses profissionais, eles recebem um salário alto, porque a responsabilidade deles é muito grande. Imagina as pessoas envolvidas também em um porto, em um navio. Leve tudo isso em consideração. Finalmente, eu acho que é o último que eu coloquei, é a questão de poluição. Mas não a poluição total. Senão o avião ou o navio, ele vai poluir, lógico, muito mais do que um caminhão. Mas você tem que pensar, o tanto que o transporte polui, comparado à relação de carga que ele consegue transportar. A quantidade de carga que ele consegue transportar. Por exemplo, este, ele polui muito, não tenha dúvida. Ele, em tudo, tem risco de vazar combustível e tudo mais. Nós vamos pensar só a poluição emitida. Mas olha a quantidade de carga que ele transporta. O duto viário que utiliza bombas, às vezes movidas a diesel, ou bombas elétricas. Então, ele é legal nesse aspecto. Então, terminando, tem um site para vocês darem uma olhada e aprenderem a diferença de um transporte multimodal e intermodal. É uma resposta por extenso, você vai formular ela, tenta deixá-la curtinha, mas, ao mesmo tempo, bem completa. E, finalmente, uma pergunta para reflexão. É possível afirmar que existe o melhor meio de transporte de todos? Já adianto, resposta, não existe o melhor. Escreva um pequeno texto justificando sua resposta com argumentos válidos e convincentes que você aprendeu ao longo dessa pesquisa e desse projeto de fazer uma aula interativa com o formulário. Espero que vocês tenham gostado. Eu estou muito ansioso para ver as respostas de vocês, para a gente tentar achar uma média de ver o que as pessoas estão votando mais para cada um desses transportes. Valeu, moçada! Eu acho que essa aula vai ser incrível, hein? Estou aguardando a resposta de vocês e espero vocês também na nossa próxima aula. Valeu!